Eita meu, agora vai dificultar. Tá ca... ca... meu, velho. Bora, meu amigo! Você deixou essa torre torta, eu me ferrei, velho. Menino, irmão. Que safado, velho. Se liga nas suas atitudes, que elas têm consequências. O problema é teu. É massa. Eita, Jesus. E vai, menino. Tem tempo, né? Tem que botar tempo. O tempo é um instante. Ei, Valenda, você não me desconcentrou. Vem embora, filho. Então, Valinha. Doça ou travessura. Meu amigo, agilize. Doça ou travessura. Se agressão, velho. Azul. Azul é de boa. Azul é de boa. Vai, vai. Pode ser pasta de dente. Não, meu Deus do céu. Pasta de dente. Começamos outro jogo. Quem perder, come. Eu já comi uma. Ficou bala para mim, Luiz.